Música Vou apresentar Max Morganti, um italiano que vai muito ao Brasil, em particular em Maceió. Vamos ouvir um pouco a música dele. Música Ah, porque estou tão sozinha, porque tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo se ouvindo hoje enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Então, ouvimos um pouco Max Morganti, que em minha homenagem, cantou uma música tipica brasileira. Um abraço, e até logo. Música 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 Música